Vamos começar esse papo? Você falou que tem presente pra mim também? Claro, tem. Virela, antes de eu não esquecer, senão a minha equipe vai puxar minha orelha. Fale, fale. Nós vamos fazer nas próximas semanas um grande evento, tá? Ele vai ser online, vai ser pra poucas vagas, tá? E tem que se inscrever. Nós vamos falar sobre intestino saudável, sobre probiótico, sobre problema com gases. Tem que ir no meu Instagram, dr.fernando__lemos. Arroba dr.fernando__lemos. Beleza. Ali na bio vai estar um link pra se inscrever, ou nos comentários escrever intestino. Se inscrever intestino. É algo inovador, tá? Pessoas de todas as partes do mundo podem ter acesso aos cuidados do Dr. Fernando Lemos, através desse evento que nós vamos ter nas próximas semanas, ok? Fechou. Ah, eu tenho uns presentinhos pra te dar. Ah, eu gosto de presente. Vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Vamos lá. Isso aqui, Vilela, foi algo que... Ah, que legal! Algo que marcou muito na primeira vinda aqui. Pessoas aprenderam... Teve uns cortes que bombaram demais, cara. E nós temos que frisar. E isso aqui é um presente especial pra ti. E aqui eu já vi, Vilela, não tinha nem prestar atenção. Tem três erros aqui. Que eu gostaria que tu visse... Deixa eu tentar adivinhar. Vamos lá. Olha aqui. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ó. Cuidado, esse vaso não é cadeira de leitura. Permanecer por muito tempo pode trazer danos à saúde. Primeiro erro, tá com o celular na mão. Segundo erro, não tá com apoio no pé. Terceiro erro. O terceiro edifício. Eita. Ajuda aí, Léo. Primeiro erro, tá com o celular. Ninguém vai acertar. O terceiro erro, não tem, Vilela. Você tem que ser especialista pra acertar isso aí. O que é o terceiro erro? Tá com o corpo muito jogado pra trás. Tá quase encostado ali. Ah, é mais na beiradinha, né? A posição é verdade, verdade. Sabe, Vilela, no primeiro, vindo aqui, e o objetivo do nosso planeta intestino, Vilela, é falar sobre uns assuntos cheios de tabus. São práticos do dia a dia, mas as pessoas não sabem, né? Por exemplo, olha só que estatística preocupante. 70% da população adulta vai ter algum problema na região anal em algum momento da sua vida. Ou vai ter um desconforto, ou vai ter um sangramento, ou vai ter uma trombose hemorroidária, que é tipo um inchadinho, uma bolinha na região anal. E a imensa maioria das coisas que ocorrem é por desconhecimento de coisas extremamente básicas. Coisas que poderiam ter sido evitadas. Evitadas. Agora faz o quê? Umas três semanas eu gravei um vídeo rapidinho de um paciente meu que consultou comigo há um ano e meio atrás. Eu recriminei ele o uso desse celular. Já vamos falar em relação a isso no vaso sanitário. E ele acabou chegando pra mim agora, um mês e meio atrás, com um prolapso dos vasos hemorroidários tudo pra fora. Prolapso é pra fora? Pra fora, prolaba. Defecava e vinha pra fora e tinha que empurrar com a mão pra dentro. Não é... Isso não chama... Não é hemorróida isso? É uma hemorróida, só que é uma hemorróida prolabada. Tem hemorróides internas e externas. Prolabada. É feio de ver, viu? É feio de ver. E na verdade, ele teve que acabar com um procedimento cirúrgico que poderia ter sido completamente evitado. Então, olha só. Olha essas dicas aqui, Vilela. Dicas de ouro pra todas as pessoas. Talvez eu diga assim, você nunca vai ouvir falar no mundo sobre isso. Mas uma vez na vida tem que ouvir. Vamos lá. Primeiro de tudo. Vaso sanitário não é local pra ficar tranquilo. Como eu escuto muito no consultório. Ficar com o celular... Antigamente era jornal, né, Vilela? É. Hoje em dia é com o celular. Não esqueça que o vaso sanitário, você fica contra a gravidade pressionando os vasos retais pra baixo. É. E isso aí pode dar prolapso hemorroidário e prolapso também do reto, que é muito comum. Operamos prolapso de retal quase toda semana. Vem o reto pra fora. O termo popular chama-se via. Então as pessoas estão ficando muito tempo atualizando redes sociais e em celular. Não é possível isso aí. Defecou, saiu o mais rápido que você puder sair. Não fica muito tempo sentado e o vaso sentado. Minha mulher é assim, eu ainda tenho problema às vezes de esquecer, sabe, de você ficar viajando e falar, pô, o que eu tô fazendo aqui? Já terminei. Eu digo sempre, sempre, Vilela, pro pessoal, lembra-se de mim. É um local que não é tão adequado pra lembrar de alguém, mas lembra-se de mim. Não pode ficar um tempo sentado. Peraí, o senhor quer que lembre-se de você quando a pessoa estiver cagando, é isso? Não tem problema. Cagou, lembrou de mim. Vilela, se lembrar de um prócteologista mais adequado impossível. Exatamente, mas é verdade. Agora, por que que sentar não faz mal, mas sentar na privada faz mal? Qual a diferença? Nós já vamos chegar nesse assunto. A privada, primeiramente, a resposta é porque ela é aberta. Ela é aberta e já... Tu tá com anos empurrando pra baixo, não tem nenhuma sustentação. É verdade. Mas tem um detalhe em relação a ficar sentado que tenha tudo a ver com a tua profissão aqui. Que eu já vou chegar nesse assunto. Mas em relação àquela foto, Vilela, outro detalhe. Ele não está com os pés apoiados. Uma coisa que eu achei interessante, agora, alguns meses atrás, eu estive com a minha família em Curaçal. E eu achei engraçado o vaso sanitário. Óbvio, o prócteologista cuida tudo. É muito alto. É, eu já fui num, assim... É muito alto. Eu sou alto. Eu tenho 1,84m, 1,85m. E eu tinha dificuldade de encostar com meus pés no chão. A sola do pé, né? Olha o meu chão. Na verdade, um termo que é muito popular no Rio Grande do Sul, pra defecar, Vilela, que muitas pessoas não me entendem, e às vezes eu me policio pra não falar, é ir aos pés. Já ouviu falar? Não? Isso, como é que a pessoa defecava no passado quando não tinha privada? A pessoa se acocava. No chão mesmo? No chão. Então, tu ia aos pés. Porque abaixava até os pés. E tu sabe que essa maneira seria a maneira mais fisiológica pra defecar. Mais correta. É, porque a gente evoluiu fazendo assim, né? Então, tem que estar com os pés totalmente apoiados. E pessoas que têm um pouco de dificuldade na defecação, o ideal seria colocar... Colocar um banquinho... Tem até já vendido pronto agora em redes sociais, em internet aí. Um banquinho de uns 15 centímetros pra colocar os dois pés em cima. Porque na verdade, Vilela, tem todo um mecanismo na hora que a gente defeca. Nós temos dois esfínteres no reto. O interno e o externo, né? Quando a gente defeca, o interno tem que relaxar, o externo tem que contrair. Tem um músculo chamado pubo retal, que sai do pubis, da frente do ossinho do público aqui. Vai até o reto, que tem que abrir. E tem muitas pessoas que não relaxam esse músculo ao defecar. Então, a pessoa defeca e diz assim, eu não consegui esvaziar tudo completamente. E às vezes, levantando as pernas um pouco pra cima, auxilia a ter esse esvaziamento completo. Então, as pernas têm que ficar bem apoiadas, tá? Outro grande detalhe daquela foto ali. Quando você for sentar pra defecar, não fique com o corpo jogado pra trás. O corpo tem que ficar levemente jogado pra frente. Porque também auxilia no relaxamento da musculatura do reto, do ânus. Que não convenga aqui, nós falamos em termos técnicos. E isso ajuda a ter o esvaziamento. Uma coisa interessante sobre o esfíncter do reto, Vilela. Sabe qual é o único músculo do corpo? Único músculo do corpo que tá contraído sempre. Que só relaxa numa situação... Sabe qual é o músculo? Não. Que eu considero um dos músculos mais fortes do corpo. Ah, doutor, o músculo cardíaco é muito forte. É o esfíncter interno do ânus. Por quê? Ele tá extremamente sempre contraído. Sempre? Sempre fechado. Sempre. Olha como esse músculo é poderoso. Quando é que ele relaxa? Só quando nós defecamos. Senão você ia estar caminhando e ia te escapando fezes. Entendi. Pé na baixa. É ele que segura a onda. É ele que segura a onda. O esfíncter externo é aquele que a gente, quando quer defecar, faz uma forcinha. Ele ajuda a expelir. Mas o interno, ele tá sempre contraído. Ele só relaxa na hora que nós estamos defecando. Essa imagem é boa ou ele pega outra aí? Dá pra ver alguma coisa aí? Válvulas... Ou é melhor uma outra? Pra entender. Dá pra ver, Vilela. Dá pra ver. Na verdade, ele está apontado ali. partes do esfíncter externo do ânus. Tá apontando lá. E na parte interna, é o esfíncter interno. Só que ele tá cortado, né, Vilela? Na verdade, ele é isso aqui. É uma seção, né? O esfíncter interno é isso aqui. Ele é circular. E o externo tá por fora. Aqui é assim. E esse interno está sempre contraído. Olha que músculo poderoso. É. Ele só relaxa. Eu gosto de dizer que é um dos músculos mais importantes pra parte social. Imagina quando tem problema no esfíncter. Tá louco. Tem como tu conviver? Tem como tu conviver?